Tem um chamado comandante o ano, tem? Fala comandante! Olha Bruno, o Peruca chama atenção agora nesse incêndio que atinge aqui provavelmente o depósito em Carapicuíba. É a audácia dos homens do Corpo de Bombeiros, eles estão conseguindo, viu Peruca, já dá a volta ali no incêndio. O homem do Corpo de Bombeiros já fazendo o combate direto às chamas e também resfriando aí o material que fica em volta desse incêndio pra que ele também não se acenda. A gente vê uma grande ainda coluna de fumaça, um fogo bastante intenso, mas a gente vê o trabalho aí do Corpo de Bombeiros já dando resultado, eles estão conseguindo pelo menos combater e retirar o material inflamável do foco do incêndio, fica difícil de ver ainda porque está escuro, mas olha só, está no meio da fumaça ali os dois homens do Corpo de Bombeiros retirando esse material pra que não acabe ajudando aí o fogo a se alastrar ainda mais. Lembrando esse fogo que atinge um depósito aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, próximo aos acessos do Rodoanel, viu Peruca? Olha, estão molhando, né comandante, o material que pode ser atingido. Se molha, então evita, vai evitar que o fogo se espalhe pra essa outra parte aí do depósito, né comandante? Exatamente, e também tem parte de vegetação aqui, viu Peruca? Lembrando, a vegetação está seca, não chove há muito tempo, principalmente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Por isso a preocupação do Corpo de Bombeiros, como você disse, molhar todo esse entorno aí do fogo pra que as chamas não se espalhem ainda mais, pra que fique aí realmente um fogo controlado. Ainda a coluna de fumaça chama bastante atenção, mas como eu disse, o Corpo de Bombeiros, os SAMU, eles já estão todos atentos a isso e preparados se caso haja algum problema aí de inalação de fumaça por conta desse incêndio forte que atinge agora aqui um depósito em Carapicuíba, viu Peruca? Pra mostrar esse morro aí, comandante, abre a imagem pra mim, pra gente mostrar, né, essa vegetação, essa mata, todo é um morro que tem aí, logo ao lado, não é? Exatamente, é um morro ao lado, alguns imóveis também vizinhos, que era justamente essa preocupação do Corpo de Bombeiros, mas pelo jeito ali, pelo trabalho aí do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram pelo menos concentrar o fogo apenas nesse imóvel e agora estão fazendo, como eu disse, combate direto e também retirando o material inflamável pra que o fogo não se espalhe, viu Peruca? Olha, atenção, não é o único caso de incêndio que nós temos aqui no Balanço Geral Manhã. Nós temos esse caso que é de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, do lado direito, a imagem é ao vivo do helicóptero e do lado esquerdo uma outra imagem, a imagem que é gravada de um incêndio também que aconteceu nas últimas horas, do lado direito tá acontecendo agora, do lado esquerdo aconteceu, tem algumas horas já, tá? São informações de um incêndio que aconteceu na Brasilândia, que é região norte aqui da capital paulista, né, moradores lutaram pra poder salvar os pertences, móveis tentaram, né, correr com o que tinham de lá do local do fogo, o estrago foi grande, viu? O Lucas Carvalho, ao vivo, vai contar detalhes também dessa história pra gente. Diga, Lucas. É isso, Peruca, pelo menos três casas de alvenaria ficaram completamente destruídas e também vários barracos nessa comunidade que fica na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Uma grande mobilização pelas equipes do Corpo de Bombeiros, pelo menos dez equipes estiveram nessa comunidade, os moradores lutaram bastante aí pra tentar não perder as coisas, mas isso foi inevitável, muitos moradores acabaram perdendo aí os pertences, tudo aquilo que tinham. Os bombeiros disseram que esse incêndio, Bruno Peruca, ele começou dentro de um depósito que funcionava como um ferro velho, porque ali tem muitos materiais, ou tinha muitos materiais combustíveis, né, principalmente papelão, tinha muita coisa ali que causava, né, a propagação do incêndio, a propagação do fogo. O que ainda não se sabe é por que que esse incêndio começou, o que teria sido estopim, o que teria provocado, mas isso tudo está sendo apurado, isso tudo está sendo investigado. Foi uma grande mobilização pra que esse fogo que se espalhou rapidamente pudesse ser contido e felizmente, Peruca, nesse caso não houve ninguém ferido.